Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda Responde e agora vocês estão vendo aqui do lado de fora a EV1 da Volts E a pergunta é do Marcos Vinícius e ele aqui faz uma pergunta bem capciosa Vamos lá, bom dia Chicão, me chamo Marcos, sou seguidor do seu canal há algum tempo Acompanho o desenvolvimento da marca da Royal no Brasil com interesse Esperando que fosse uma boa opção para sair do binômio, asa de frango e picola de chuchu Tanto que minhas últimas duas motos foram a Vulcan S650 da Kawasaki e agora a Harley Davidson Iron 1200 Sábado agora foi prestigiar a inauguração da loja da Royal Eu acho que ele está falando da inauguração da loja da Royal no Rio de Janeiro Que o meu querido Fernandão Pinheiro foi lá e fez a cobertura e a gente vai acompanhar aqui no canal No Facebook o gerente informa que o foco do atendimento será atender aos clientes como eles gostam de serem atendidos Parece ser um ótimo lema, será? A loja estava muito bem exposta e decorada, mas com poucas opções ainda de acessórios e informações sobre encomenda e valores Era necessário falar com vendedores para perguntar, para se informar, acho que ele quis dizer isso Percebi que das motos na frente da loja, a exposição, duas estavam emplacadas Placas de São Paulo, ele colocou uma observação Devem ter vindo de lá para cá Não, devem ter vindo de lá para fazer parte do test drive da loja Comecei a dar uma olhada para essas duas motos já emplacadas com mais atenção E para minha surpresa, além dos acabamentos cromos estarem todos embaçados Verifiquei que os protetores de alumínio, que teoricamente não enferrujam, estavam com ponto de oxidação Fiquei abismado com isso, como pode verificar nas fotos anexo? Eu vi aqui as fotos, tá pessoal? Por dois pontos, eu não vou colocar as fotos, tá? Eu vou só dizer para vocês a minha opinião Por dois pontos, ele coloca aqui Aqui ele ficou abismado Primeiro, mesmo sendo uma moto de test drive, ela foi lançada há pouco tempo Já está oxidada, mesmo vindo de São Paulo, capital, uma região que não tem praia Segundo, o mínimo que deveriam ter feito É tirar essa peça e dar um acabamento nela para ficar bem apresentável Para um evento tão importante quanto a inauguração da loja Se fazem isso na inauguração, me pergunto com a manutenção do dia a dia da loja, como será? Sei que a loja está em frente à praia e que a mesma deve ter ficado alguns dias no depósito Mas continuo me questionando a qualidade das peças que serão oferecidas pela marca Não vou arriscar para isso Tem o tio Chico que vai comprar uma moto e usar mesmo no dia a dia Ter um monte de problemas em nos relatar E aqui ele coloca riso, tá certo, Marcos? Bom, espero que a Royal mude a postura no Brasil se quiser crescer Gostaria mesmo de ter uma Royal, mas para isso preciso ter confiança na marca E no momento não estão merecendo a mesma Desculpe-me pelo e-mail tão grande PS, fiz algumas customizações da minha Iron, carinhosamente apelidada de Valente Ela é ruiva, brava do desenho da Disney Assim que tiver um tempo, vou fazer um vídeo e enviar para o desafio do inscrito Grande abraço, Marcos Vinícius Marcos, sinta-se convidado a fazer parte do desafio do inscrito Manda aí o vídeo, tá? Sobe lá no OneDrive, Google Drive Compartilha com o meu e-mail que está aqui na descrição Tá certo? E é isso aí Vou dar um overview aqui Na EV1 que não tem nome ainda Então se vocês quiserem me ajudar Coloca aqui sugestão para o nome desse EV1 Tá? Qualquer sugestão que vocês quiserem Beleza? Vamos nessa? Toca! Toca! Pois é pessoal, a partir de amanhã estarei home office A Pixion liberou seus colaboradores E liberou para trabalhar home office A maioria já estava no regime home office Mas a minha equipe Hoje e outras equipes foram Orientadas a seguir com home office Então a gente vai ter que Eu não vou suspender o desafio Volts 30 dias Eu vou continuar usando a Volts Para ir no supermercado E para fazer algumas coisas Eu vou ter que ir na Guimarães de qualquer modo E eu espero que amanhã Não tenha nenhum problema Para eu poder ir Então eu acho que eu tenho que ir lá Para entregar uma coisa lá Enfim, eu vou continuar usando a Volts E sempre que eu usar Para fazer algum deslocamento Eu vou compartilhar com vocês Fazendo o vídeo do desafio Ok? Bom Marcos Vi aqui as fotos Que você lançou E vou dar Vou dar a minha sincera opinião Ok cara? E eu espero que E assim galera Eu não vou botar foto aqui Não vou Não é nada de mais Eu não quero colocar foto Ok? Não quero Mas vamos lá Marcos Minha opinião Eu acho que os caras da Royal Do Rio de Janeiro E assim Eu não tenho nada Não tenho interesse nenhum De ser mais patrocinado pela Royal Eu tinha interesse ano passado Eu não quero mais ser patrocinado pela Royal Não tenho interesse nenhum Porque Não pela marca em si Eu gosto das motos Continuo gostando Mas Tomei nojo Sabe? Tipo Não quero Prefiro comprar moto Eu mesmo compro E é isso aí Não faço questão É questão minha mesmo Sabe? E vamos lá Eu acho o seguinte Cara Concordo com você Que pra uma apresentação De inauguração Os caras tinham que ter Mais carinho E mais cuidado Polir as motos Polir os cromos Cara É meio até Porco Isso Eu vou usar a palavra porco É coisa de gente porca Se o gerente Ou o dono da concessionária Não tiver esse cuidado De polir as motos Polir os cromos Que é um ponto alto Da moto É porque a gente porca mesmo Eu vou usar essa palavra A gente porca Porque quando você vê Uma inauguração Tem que estar tudo brilhando Se você percebeu isso E eu concordo Realmente Estava fosco O cromo estava meio fosco Tinha alguns pontos de ferrugem Mas aí vamos lá Agora deixa eu falar Em relação A Royal Em si As twins Você falou Da questão da qualidade Dessa 650 Cara Deixa eu falar uma coisa Você pode comprar BMW Se você deixar BMW Debaixo de chuva Ou no tempo Ou se na tua garagem Coberta Tiver aquelas frestinhas E entrar água Ou se tiver muita umidade Cara Vai enferrujar Não tem essa O único lugar Que não vai enferrujar Tão rápido assim É no deserto Sabe Em alguns locais Que A A umidade É muito baixa Mas em qualquer lugar Que tenha Que chova Que tenha água Que tenha umidade Vai Mínima que seja Até mesmo São Paulo capital Que chove bastante Vai Vai Enferrujar Cara Então É E eu te digo BMW Enferruja Também E BMW Custa 100 mil reais Tem BMW De 50 mil reais Vários relatos Aí das antigas F800 GS Que Enferrujavam Cara Então Não Isso pra mim Não quer dizer Que a moto É ruim Tá E eu vi E os pontos De ferrugem Eu sei que tem pessoas Que são muito Exigentes Em relação A ferrugem Eu sei disso Não sei se você faz parte Desse grupo de pessoas Eu não me incomodo Sabe Com tipo Pontinhos de ferrugem Porque eu sei que isso Dá em qualquer moto Velho Então Isso não tira O brilho Das twins Da Royal Tá Desculpa Cara Isso aí pra mim Não quer dizer Nada Esses pontos de ferrugem De motos usadas Pra teste Pode Pode ter ocorrido Por vários motivos Pode ter A moto Pode ter ficado No tempo Pode ter ficado Tomado chuva Cara Na viagem Sei lá Pode ter acontecido Qualquer coisa Eu não vou Ficar falando Em nome da Royal Porque eu quero Que eles se lasquem Sacou Eu não sou defensor Dos caras Eles não me pagam Pra isso Se eles me pagassem Pra isso Eu até poderia Até pesquisar Argumentos Pô bicho Eu vou passar você Ah Autoescola Tá bom Tá liberado Tá liberado Então Se fosse meu patrocinador Pode ter certeza Eu pesquisaria Vários argumentos E Ah Os caras Não são Zorra nenhuma Minha Não vou perder Minhas energias Tentando justificar Uma situação Que pode ser Várias coisas Mas mesmo assim Não Não tira A qualidade Dessas Motos As 650 As twins Da Royal Desculpa Marcos Mas eu acho Que você exagerou Um pouco Você pegou Um pouco pesado Em relação A duvidar Da qualidade Dessas motos Ainda é muito cedo Pra gente Bater o martelo Dizendo que as motos Não são boas Ou dizer que as motos Tem baixa qualidade Porque Alguns pontos Poucos Pequenos Tiveram Essa oxidação Ok E se for assim A gente vai dizer Que BMW Não presta Porque oxida Porque o eixo cardan Quebra Porque tem problema De fabricação De modo de fabricação No eixo cardan Da moto mais cara Da BMW Enfim cara E outras coisas Que acontecem Tanto com Yamaha Picolé de chuchu Asa de frango Honda Suzuki Morta Viva Várias Beleza Então eu acho Que é muito cedo A gente tem que esperar Mais um pouco Eu acho que daqui A uns 6 meses A gente já vai ter ideia Porque Muitos proprietários Já vão estar aí Com quase 15 mil quilômetros Rodados Alguns estarão até Com 20 mil quilômetros Rodados Quem roda muito Vai estar chegando A uns 20 mil Daqui pra Sei lá Final do ano Então Sinceramente Cara Não acho Não acho Prudente A gente dizer Que as motos Não prestam Essas motos Elas vêm De uma safra Diferente Da Royal Winfield Que É Enfim Todo mundo já sabe Mas vamos esperar Vamos ter um pouco Mais de paciência Para poder fazer A crítica justa Em relação As twins Ok Pessoal Deixem o comentário De vocês Eu quero saber O que vocês pensam Se vocês estão De acordo comigo Ou se vocês Acreditam Que Essas twins A 650 Da Royal São motocicletas De baixa qualidade Se é isso mesmo O que o Marcos Falou Se as motos Não prestam Quero muito saber O que vocês pensam Mas a minha opinião É essa Eu acho que as motos São boas sim Acho que não vão apresentar Problemas sérios Pode ser que haja Algum problema de oxidação Sim Pode ser Como ocorre Com muitas marcas Famosas E marcas caras Mas eu não acredito Que esse projeto Em si Seja um projeto Tão problemático Quanto o projeto Himalayan Mas eu quero saber A opinião de vocês Deixem aqui o comentário Eu acredito Que daqui a alguns Poucos meses Nós já teremos Algumas Notícias Sobre essas motos E sua qualidade De construção Tá certo? Bom Vocês tem insistentemente Me falado Dos retrovisores O que que eu acho Agora mesmo Vocês viram O retrovisor desceu Foi porque eu caí Num buraco Então esse retrovisor Ele é ruim mesmo Ele Qualquer trepidação Ele sai do lugar Mas o que acontece Essa minha unidade Aqui não tá boa Já pedi a troca Já solicitei a troca Em garantia A Volts Vai me mandar Retrovisores novos E eu acho que Diferente o retrovisor Outra coisa Muita gente dizendo Ah mas esse retrovisor Vibra demais Porque Não é bom Porque vibra Galera Eu ando Na via Da direita Eu ando Essa aqui é uma via expressa Aquela E eu rodo No pior lado da pista Que é onde tem ônibus É onde o asfalto É mais enrugado Tem detrito Tem um monte de Bobagem Um monte de porcaria Então é um É o pior lado do asfalto É o lado direito Então eu pego Muito asfalto ruim Ok? Qualquer motocicleta Que tivesse um retrovisor ruim Como esse aqui Porque esse retrovisor é ruim mesmo E que tivesse É Vibrando tanto Por causa da Da posição Na pista Iria ter esse problema Certo? Eu vou parar aqui Que eu vou na farmácia E a gente finaliza o vídeo E aí vocês vão me acompanhando Na farmácia Que eu vou comprar Alguns remédios E aí Música Mas é pessoal, 120 reais só de medicamento Barril, hein? Pois é galera, vou fechar aqui o vídeo Eu espero que todos vocês fiquem bem Sigam as orientações dos médicos Do Ministério da Saúde Fiquem em casa Tentem não visitar os mais idosos Se vocês tem idosos em casa Evitem sair Música 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 Música